A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Olá, amigos da Oeste. Eu vou começar com um fato triste. Mais um, entre tantos, trágicos, dramáticos do Rio de Janeiro. Uma menina, Valentina, foi baleada. O sujeito atirou com um fuzil umas seis vezes no Complexo da Maré. Aconteceu anteontem, ela está hospitalizada ainda. O pai entrou seguindo lá o GPS. Ele, ela e o pai, a Valentina tem 14 anos, estavam indo para a praia. Mas entraram num desvio ali no Complexo da Maré. Imediatamente, tiros em cima do carro dele. Inclusive, eu vi a notícia escrita lá no Rio de Janeiro que ele estava numa Mercedes. Bom, se for uma Mercedes, deve ser uma bicicleta, uma moto. Porque um carro é masculino. Um sedã, um automóvel é um Mercedes, né? Mas, enfim. Ela está no hospital. Foi um tiro nas costas. O pai dela perguntou, né? Quando acelerou, conseguiu sair dali, perguntou. Minha filha, tudo bem com você? Tudo bem. Só mais tarde, ela foi dizer. Pai, eu fui baleada. Isso é o Rio de Janeiro, que tem santuários. Isso se chama santuário. Quando é um território que é ocupado por alguém que não é o poder legal. É ocupado ali, não é território do município do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, da República Federativa do Brasil. Assim é o Brasil. Nas grandes capitais e até nas cidades menores. Na Amazônia já está acontecendo. É o crime tomando conta. Por que é o crime tomar conta? Exatamente da mesma forma em que o fogo toma conta. Não se previne. Eu vi isso. Eu confesso para vocês que eu vi isso há 50 anos. Eu dizia para os meus amigos do Rio de Janeiro. Vocês vão acabar perdendo a liberdade, perdendo total a segurança. É assim que acontece. E aí tem que aparecer um buquele para fazer o que fez em El Salvador, né? Porque medidas suaves nunca funcionaram. E sempre foram medidas suaves. Sempre. Inclusive com a população, uma parte da população, uma parte do jornalismo tomando partido contra a polícia e a favor do bandido. Essa é uma tragédia. E o povo acaba pagando por isso. Bom, e outro assunto é o X, né? Parece que Alexandre de Moraes ganhou essa rodada. As informações são de que o X já está providenciando em nomear um representante no Brasil, já está com corpo jurídico no Brasil. A assistência jurídica do X recomendou que faça sim porque não tem outra saída. O X se justificou dizendo que foi por acidente que repôs as pessoas em contato com seus amigos, né? Devolveu às pessoas o direito de se expressar pela nova forma de se expressar, que é via digital, né? Esse bloqueio foi criticado pela Casa Branca, foi criticado no Parlamento Europeu, né? Pegou muito mal porque parece que o Brasil, como se disse no Parlamento Europeu, é um mau exemplo de cortar a liberdade de expressão, né? Porque as pessoas foram punidas, 22 milhões de pessoas, se não me engano, foram punidas. Elas não cometeram nada, mas foram punidas, ficaram bloqueadas. Quando a punição era, devia ser, a briga era com o X e não com as pessoas, né? E o X concordou, ao que tudo indica, concordou em bloquear o Paulo Figueiredo, o Alain dos Santos, o Marcos Duval e uma adolescente, a Mariana, que vem defendendo o pai Oswaldo Eustáquio, né? Essa menina, inclusive, teve Polícia Federal na casa dela, foi uma coisa assim, inexplicável, né? E o Monarque, mas enfim, as coisas se encaminham. O ministro Moraes multou por ontem, anteontem, 5 milhões, o X e o Starlink, que o Moraes disse que faz parte do X, né? Só que eu não sei como a contabilidade do Starlink vai explicar isso lá para os seus acionistas. E só para encerrar, estão falando aí, só faltam 5 assinaturas de senadores para chegar a 41, a maioria simples, e aí vai começar o impeachment de Moraes. Não é bem assim, né? Continua sendo, continua nas mãos do Pacheco, depois fica nas mãos de uma comissão de 27 senadores, que apresenta a proposta de indiciamento ao plenário, depois volta, se for aprovado, volta para fazer a proposta de denúncia, depois há um julgamento em que, para condenar, precisa de dois terços do Senado, ou seja, 54 em 81 senadores. E quem preside o julgamento é o Presidente Supremo. O julgado seria o Vice-Presidente Supremo. Então, talvez as coisas terminem como está se terminando aí essa briga. Elon Musk versus Alexandre de Moraes. Diviseu Portugal. Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.